Vem 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 No meu chalé Sem dizer Qual é Com tesão No pé Pra dizer Que Nem sei Sem saber O que Vou Lander Você Vem Vem No meu chalé Vem No meu chalé Com tesão No pé Sem dizer Qual é Pra Dizer O que Nem sei Vou Louver Você Sem Saber O que Põe Tudo Põe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.